Bom dia, Coppe! Hoje é sexta-feira e mais uma vez tivemos uma semana bem volat, ou seja, com muita oscilação de preço. Desde o final de junho a gente não tem mais uma semana de paz total. A semana começou com aquele problema da Evergrande lá na China que abalou os mercados. Afinal de contas estávamos falando de uma das maiores empresas chinesas que poderia dar o calote. Isso fez com que as bolsas caíssem bastante na segunda e que o dólar subisse frente às principais moedas do mundo. Mas depois a Evergrande disse que vai pagar alguma coisa, o governo chinês deve intervir, mas vamos ver no final dessa história. Só que os mercados voltaram à paz. E na quarta-feira, como eu previ aqui, nós tivemos a decisão de política monetária, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E o que aconteceu? Aqui no Brasil, o Banco Central elevou a taxa básica de juros, a Selic, em um ponto percentual, como era previsto. Passamos de 5,25% para 6,25%. É bom lembrar que essa alta de um ponto só ocorreu porque a China está desacelerando e o preço das commodities também. O minério de ferro, por exemplo, caiu quase que pela metade. A tonelada do minério chegou a custar 200 dólares e está aí rondando os 100 dólares. O preço do barril de petróleo é que não quer cair muito. O petróleo continua em torno de 70 dólares. Mas, repito, essa inflação global provocada principalmente por alta de preço de alimentos e de combustíveis está se desacelerando, trazendo um certo alento para os países em desenvolvimento e para a chamada inflação global que ocorreu após a pandemia. Fora isso, o que nós tivemos? Essa decisão de política monetária do Banco Central trouxe de novo o falcão nos céus do Brasil. No boletim Focus, relatório de mercado, divulgado na sexta-feira e, portanto, antes da decisão de política monetária no Brasil, a projeção para a taxa básica de juros, a Selic, no final do ano está em 8,25% e a projeção para a inflação em 8,35%. A esperança é de que daqui para frente haja uma desaceleração e, por falar em desaceleração, sai daqui a pouco do forno do IBGE o IPCA 15, que mede a inflação fechada do mês de setembro. A expectativa é que o índice tenha ficado em torno de 1%, elevando a inflação anualizada para a faixa de 10%. É muita inflação e é por isso que o Banco Central tem que ficar atento e usar a sua ferramenta mais poderosa, a taxa básica de juros, para conter a alta dos preços. Lá nos Estados Unidos, a decisão de política monetária foi a esperada. Os juros ficaram aonde estão e estavam atentos, entre 0 e 0,25%. Mas a novidade é que no seu discurso, Jeremy Powell, presidente do Banco Central americano, já deu sinais claros de que os estímulos monetários da injeção de dinheiro na economia devem começar a ser reduzidas a partir de novembro deste ano e que em setembro do ano que vem, 2022, os juros podem começar a subir na terra de Tio Santo. E para fechar, mais uma notícia muito positiva da nossa economia. A arrecadação da Receita Federal, divulgada ontem, voltou a bater recorde histórico. Foram mais de 146 bilhões arrecadados no mês de agosto, com uma alta real, descontada a inflação de 7,35% em relação a agosto do ano passado. No acumulado do ano, a Receita Federal já arrecadou mais de 1 trilhão e 200 bilhões de reais, mostrando a força da retomada da economia brasileira, que deve crescer em torno de 5% a 5,5% nesse ano de 2021. E aí, você está fazendo o quê? Eu estou fazendo o quê? Lendo o livro de 50 anos da Unimed, uma vida de cuidado, cuidado pela vida. E a Osseng, no dia 22 da quarta-feira, fez uma visita à Assembleia Legislativa para falar do projeto MinasCop, geração de energia voltaica pelo cooperativismo mineiro. Te encontro na segunda. Seu milo de computadoras! Seu milo de computadoras!